Bem-vindos a mais um episódio do canal e a mais uma aula com Bola Suíça. Hoje vamos fazer uma aula dedicada ao nosso core com os princípios do Pilates. Lembrando sempre que inspiramos pelo nariz e inspiramos pela boca e procuramos manter a coluna o mais longa possível em todos os exercícios. Todas as questões relativamente ao tamanho da bola, etc. estão nos comentários abaixo do vídeo. Vamos começar sentados na bola, não completamente no meio, mas um bocadinho mais à frente e, pese à largura das ancas, vamos só fazer pequenos saltos em cima da bola. Isto o que é que vai fazer? Vai ativar o nosso sistema linfático e preparar o nosso corpo para o que vamos fazer. Então, de cada vez que viemos acima, deitamos o ar fora e vamos contrair os músculos do nosso sualho pélvico, que são os nossos músculos mais internos. Não é o glúteo, mas são músculos que trabalham para sustentar o nosso corpo e os nossos órgãos. Então, cada vez que viemos acima, vamos contrair esses músculos. Vamos fazer mais um pouquinho. Mantenho os ossinhos da bacia direitos sobre a bola. Mais quatro. Três. Dois. E um. Vamos agora virar de lado. Vou sentar-me aqui na bola, mas com o colchão à linha à frente. Vou começar por caminhar para a frente, devagar, encostar as costas e voltar outra vez para cima. Deito lá fora. E volta. É importante fazermos isto sempre em cima do colchão, que é para não escorregar. Sentimos-nos cada vez mais à vontade com este movimento na bola. Ok. Agora na próxima, vamos descer e vamos deixar a bola apoiada aqui nas nossas costas, a lombar também apoiada. Entrelaçamos as mãos atrás da cabeça e vamos espreguiçar lá atrás, o que for possível. Inspirando, deitamos lá fora, vem em cima, inspira e lá fora, vem em cima. Mantenha os joelhos paralelos, imagine que estão a abraçar alguma coisa com as coxas. Vamos fazer desta, um total, quatro, sem abrir demasiado os cotovelos, cinco, tenta não perder a atenção lá atrás. Seis, sete, oito, visualizando as costelas a aproximarem-se das ancas, nove, e dez. Ok. Vamos fazer agora a mesma coisa, mas na diagonal, sempre para o mesmo lado, também dez. Nove. Imagina que quer olhar por fora da coxa, nessa direção, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Podemos descansar um bocadinho atrás e vamos repetir. Dez. Nove. Oito. Portanto, olhamos para a frente, um bocadinho para o lado. Sete. Sem mexer as ancas e os joelhos. Seis. Quatro. Três. Dois. Vem para trás, quadrisse um pouco, podemos dobrar mais uns coelhos. Inspirando, agora deitamos o ar fora e vamos começar a andar para trás, aqui no tronco, e vamos aqui à frente. Esticamos as pernas e vamos levar os braços à frente. Podemos levantar a ponta dos pés. Podemos dobrar um pouquinho os joelhos se necessitamos. Agora empurrar a bola para a frente, com as ancas, começa o movimento a partir daí, e vai atrás. Desce, outra vez, um bocadinho. Vamos fazer isto mais de três vezes. Braços, podemos esticar já os braços. Tocam um bocadinho mais aqui, cura, vamos ser níveis de estiramento também a parte de trás das pernas. Vamos fazer só mais uma. Outra vez. Vamos usar. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. no chão, no colchão neste caso, e vamos deixar a bola aqui à frente vamos trazer as mãos para a bola e vamos começar a aproximar as pernas e devagar a descer, podemos aqui deixar os joelhos dobrados e as pernas afastadas se precisarmos, então a bola aqui vai ajudar porque eu estou a abraçar a bola vou fazer força com as mãos na bola e estou a ativar um bocadinho melhor agora os meus abdominais podemos descer mais, mas depois vai ser mais difícil a subir, não é? tenta não relatar os pés do chão mais uma e agora vamos descer tudo ok estica lá atrás espreguiça traz a bola para o lado e agora deixa a bola por baixo das pernas eu vou querer deixar só o final das minhas pernas e os calcanhares em cima da bola vamos trazer os braços para cima vamos deitar o lado e vamos subir o troco aqui encostar ou levar o colchão e voltar para baixo é bom chegar um bocadinho mais para a frente da bola estamos a preparar o nosso handbag pensa que ao mesmo tempo estamos a empurrar os pés para longe empurrando a bola para longe podemos até virar os pés um pouco, um pouquinho para fora juntar os calcanhares atenção nas coxas quem precisar vai fazer isto com uma mão na cabeça e depois tocar se sentirem o pescoço a chatear ok agora vamos deixar o tronco em cima se possível e vamos fazer as respirações e as batidas com os braços 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 inspira expira tenta não balançar a bola e à fora inspira à fora braços compridos mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 2 última ok e 10 inspirando é difícil aqui não fazemos isto com os pés mas é isso que também queremos prevenir entrelaça as mãos coloca atrás da cabeça sem abrir demasiado os cotovelos vamos deitar agora fora segurar em cima se possível e solta alongando a perna para a luz 1 2 3 4 5 6 7 só queremos levantar um bocadinho 8 9 mantendo esta conexão com o centro e 10 muito bem vamos descer o tronco vamos trazer as pernas para nós vamos abraçar a bola com as pernas agarra próximo das coxas deixa os braços afastados e agora vamos fazer aqui esta rotação hip rolls olha para um lado não deixa completamente a bola ir para o lado mantém a zona ou parte de baixo inspira e puxa com o abdominal deitando vai fora então ao voltar ao centro queremos visualizar que as costas querem aproximar-se novamente do colchão as pernas estão até bastante relaxadas queremos que a força venha aqui do nosso centro vamos fazer só mais 4 3 muito bem vamos agora deixar a bola mais afastada do corpo outra vez esticando novamente as pernas para ser um bocadinho mais fácil podemos chegá-la mais perto de nós deixa os braços aqui e vamos elevar aqui o nosso corpo mantém a coluna neutra mantém a curvatura aqui e vamos puxar as pernas ao fazer isto contrai aqui sem fazer isto ok? sem deixar cair aqui esta parte duas vamos fazer os dez quem este já faz menos três quatro cinco seis sete oito bastando a parte posterior da colcha a trabalhar nove e as nossas costas e as nossas costas ok? vamos descer e agora vamos para uma parte que é bastante desafiante que é segurarmos a bola com as nossas pernas pela dimensão da bola isto não é fácil o que é que nós precisamos de fazer às vezes? dobrar o colchão ok? duas ou três vezes por baixo das nossas ancas pode ajudar aqui a ativação do terminal e a não haver toros na lombar não queremos isso então vamos deixar as pernas algo tensionadas para segurar a bola e agora vamos só dobrar dez nove oito esticar sete seis cinco quatro três dois e um segura manteste a tensão aqui mãos atrás da cabeça deito lá fora só recabeça e vamos rodar o tronco para um lado e a bola para o outro uma duas três quatro cinco seis sete oito nove e dez muito bem vamos descendo dobrar os joelhos e agora vamos trazer a bola aqui para as mãos outra vez vamos inspirar vamos deitar lá fora e vamos balançar para a frente deito lá fora lembrem-se de usar o colchão um bocadinho alfagado para fazerem isso se estiverem dificuldade neste balanço virem-se apenas de lado e vem para a frente ok afastam um bocadinho as pernas vamos sentar bem em cima dos ossinhos da bacia e agora vamos para a frente se se sentirem bem afastem mais vamos esticar aqui o corpo vamos poder fazer aqui pequenas rotações para um lado e para o outro mais uma vez se precisarem eu usei uma altura debaixo das ancas o bloco o teóga o colchão dobrado o corpo ok vamos desenrolar e agora vamos para um lado e para o outro para um lado estica bem e para o outro muito bem vamos trabalhar aqui um bocadinho mais nesta subida e descida agora completa vamos usar a bola nas mãos e vamos um bocadinho à frente vamos desenrolar traz a bola para cima e agora desce devagar apertando a bola vai atrás agora temos duas hipóteses ou vamos subir tudo assim ou vamos dar balanço se tivermos dificuldades aqui aperta a bola vai à frente vamos desenrolar e vai para baixo respira vai à frente vai à frente vai à frente encerra a bola e vai à frente falam três Vou dar vértebra por vértebra. Vem a frente, encostamos três. Faltam duas, vou chegar um bocadinho para trás. Deixem que esta última repetição seja a vossa melhor agora. Pega bem as coxas. E agora subir. Ok. Muito bem. Vamos então agora usar a bola por debaixo do corpo. Vamos chegar-nos para trás. Atenção, eu tenho que chegar bastante para trás porque eu preciso de espaço à frente. É importante que tenham essa noção. Vamos andar para frente. E vamos brincar aqui um bocadinho só. Indo para cima da bola. E voltando para trás. Assim também podem ter uma ideia se tem espaço ou não. Eu até vou chegar um bocadinho de atrás. E muda. Vira direito. Mais duas. Às vezes é difícil quando começamos a acelerar. Especialmente se a bola estiver muito cheia. A minha está à média hoje. Ok. Como eu não tenho muito espaço, o que é que eu vou fazer? Eu já vou começar a agachar dentro. Já a barriga em cima da bola. Porque eu quero as minhas coxas um bocadinho em cima da bola. Mas se eu quiser um bocadinho mais, posso até fazer isto. Ok? E vou deixar as mãos em cima do colchão também. Assim como a bola. Então, nesta posição, eu vou sentir que estou a apertar as coxas. Estou numa posição neutra. Mantendo a corventura da coluna. Vou deitar lá fora. Virar os portugueses para baixo. Para trás. Neste caso. E vamos sentir o abdominal ativo. Sem ser demasiado. Mas para proteger as costas. Inspira novamente. Agora, deita-lhe fora. E comece a puxar a bola para a frente. Fazendo força para baixo com o joelho. E deixem que a vossa cabeça se aproxime da bola. E que o rabo se aproxime dos calcinhados. Estica. Ou seja, não é? Mas na verdade, é o rabo que vai na direção dos calcinhados aqui. A cabeça desce e depois é o rabo que também desce. Empulga as mãos. Vamos fazer mais quatro. Muito bem. Vamos sair daqui. E aqui eu vou sair para o lado. Para o lado. E vou sentar na bola outra vez. Vou virar-me para frente. Porquê que eu saí para o lado? Porque sabia que não tinha espaço para trás. Mas podem também caminhar para trás. E nesta posição vamos inspirar. Deita-lhe fora. Inclina para um lado. Sem mexer aqui a bola. Inspira ao centro. Inclina para o outro lado. Vamos inspirar novamente. Para cima. Leva as mãos atrás do corpo. Sem tocar na bola de referência. E puxa os braços para trás se possível. Se não, deixa os braços aqui cedos na bola. Mais uma respiração aqui. E solta. Muito obrigada por estarem comigo em mais um vídeo. Não se esqueçam do like e escrevam nos comentários o que querem ver mais aqui no canal. Até ao próximo.